Muito bem, então hoje a nossa mensagem está com base nas doze pedras do Rio Jordão. Eu quero ler com vocês em Josué capítulo 3, eu vou estar lendo aqui, vai aparecendo aí na tela, mas já vou estar lendo aqui. Josué capítulo 3, a partir do verso 12 até o 17, diz assim. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Ainda um outro texto, Josué capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam, que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Como nós temos explicado a cada dia, e vamos explicar durante os próximos dias, o número doze, ele é usado para simbolizar a perfeição divina e a plenitude, representando o povo de Deus e a administração perfeita do governo divino sobre o mundo, sobre Israel e sobre a igreja. Então, por isso que nós estamos usando situações que envolvem o número doze. Não se trata de uma crendice, nem de uma superstição, ou algo esotérico, nada desse tipo. Apenas usando a simbologia bíblica, que vários números, cada um tem a sua simbologia. No caso doze, fala então do governo, do domínio perfeito de Deus. Ok? Sobre o mundo, sobre Israel e sobre a igreja. Aí, talvez, o governo vai dizer, mas o mundo não está perfeito. Mas, se não fosse a misericórdia de Deus, estaria muito pior. É óbvio que Deus, muitas vezes, deixa as consequências acontecerem, até como um aprendizado. Mas, principalmente sobre Israel e sobre a igreja, ele tem um domínio, vamos dizer assim, mais permitido. Há uma frase que a gente usa muito no meio evangélico, Deus no controle. Deus está no controle. Mas, verdadeiramente, ele está controlando a vida daqueles que entregam a vida a ele. Aqueles que não entregam, ele ainda toma algumas atitudes. Mas, como eu disse, ele deixa, ele permite que algumas coisas aconteçam, algumas consequências que vêm, por causa da desobediência ou do afastamento dele. E vocês vão ver que todas essas mensagens falam muito da proximidade de Deus, de nos aproximarmos de Deus. A gente não está aqui fazendo doze cultos, e depois vamos viver a vida do jeito que a gente quer entender. Não. E pode ver que todas as palavras estão falando sobre isso. Eu até, conforme eu vou preparando as mensagens, porque eu não preparei as doze. Cada dia eu preparo uma. Cada dia eu preparo uma. Eu vou a parte da manhã com isso, orando, pesquisando, meditando, vendo se eu não vou falar nenhuma besteira, nada fora da palavra, até mesmo as aplicações que a gente faz. Se alguém falar, fale segundo a esta palavra, diz a Bíblia. Fale segundo a Bíblia. Então, nós estamos aqui sempre falando dessa questão, da proximidade com Deus, da vida com Deus. Amanhã nós vamos falar sobre os doze pães da mesa da proposição. No domingo, sobre as doze pedras que Elias usou para restaurar o altar. Então, amanhã vamos falar da presença de Deus. No domingo, vamos falar da restauração do altar. Então, são mensagens que trazem algo prático para as nossas vidas. E assim nós teremos um ano abençoado. Amém? Nós já falamos sobre as doze fontes de Elim, que apontam para essa questão do descanso em Deus, de morar em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra noripotente descansará. Então, é isso. Você aprender a descansar em Deus, em meio aos turbilhões, em meio às intempéries da vida, como nós falamos na quarta-feira, você aprender a descansar em Deus. Ontem nós falamos sobre as pedras sacerdotais que apontam para a direção de Deus. Direção perfeita, resultados perfeitos. Foi isso que nós enfatizamos. E hoje, as doze pedras do Jordão, elas apontam para a conquista das promessas. E eu vou explicar porquê. Todos nós sabemos que Israel saiu do Egito. Eles eram escravos. Por cerca de 430 anos, eles ficaram ali escravos no Egito. E havia uma promessa de que eles sairiam dali. E essa promessa se cumpriu. Agora, eles saem do Egito e Deus os orienta, os guia para a terra prometida. A terra que manava leite e mel, como nós já falamos. E onde eles seriam uma nação. Porque até então, eles não eram uma nação. Eles eram escravos. Eles não tinham posse de nada. E agora, eles se tornaram, durante 40 anos, peregrinos no deserto. Eles não moravam no deserto. Eles estavam passando pelo deserto. Então, eles precisavam se estabelecer. E agora, finalmente, chega o momento. O Jordão era o limite. Do lado de cá, ainda não era a terra da promessa. Do lado de lá, era a terra prometida. Tem até um cântico da harpa, um cântico antigo. Cântico antigo? Cântico da harpa, não é? Ele continua ainda sendo usado. Quando o Jordão passarmos unidos. Quer dizer, ali está falando, esse cântico fala da morte. No sentido, quando o Jordão passarmos unidos. No sentido, quando a gente morrer, a gente passa o Jordão. Figuradamente falando, é isso. O crente, quando ele morre, ele passa o Jordão. Em que sentido? Ele foi para a terra da promessa. Amém? Ele foi para a terra da promessa. Agora, um detalhe importantíssimo nessa história das doze pedras do Jordão. Por que fazer um memorial? Por que tirar doze pedras e colocar do outro lado? Tirá-las do meio do Jordão e colocá-las do lado de lá? O próprio texto diz, quando no futuro perguntarem que pedras são essas, Então, vocês vão dizer que foi nesse lugar, foi nesse dia, que debaixo de um poder sobrenatural de Deus, as águas do Jordão pararam. porque a passagem do Mar Vermelho, houve uma divisão de águas. Era um estreito, era um lugar um pouco mais curto, porque o mar é bem extenso, mas é um braço de mar ali, mas uma distância considerável. E o que aconteceu? As águas dividiram. Ficou água para o lado de cá, água para o lado direito e água para o lado esquerdo. E eles passaram por esse corredor. Só que tem um detalhe, queridos. Esse povo, essas pessoas, não viram isso. Porque esse povo que está entrando, são os filhos dos que saíram do Egito. Os que saíram do Egito, por causa da rebeldia, da desobediência, do confronto com Deus, eles morreram no deserto. Dos que saíram do Egito, só dois, entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Então, durante esses 40 anos, aquela geração foi morrendo, porque Deus falou o que ia acontecer. Porque eles foram rebeldes contra Deus. E dizendo, o que vai ser dos nossos filhos? Aí Deus disse para eles, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado com o que a gente fala. Ah, nossos filhos, o que vai ser dos nossos filhos? Vão morrer nesse deserto. E Deus disse para eles o seguinte, vocês me confrontaram. Os filhos com os quais vocês estão tão preocupados, eles vão entrar. Mas vocês não. Até que o último cadáver caia nesse deserto. E aí Deus ainda fala, somente Josué e Caleb. Porque neles houve um espírito diferente. Então, essa geração não tinha visto a travessia do Mar Vermelho. Eles ouviram falar. E sabe como que é jovem, adolescente, né? Ah, será que foi bem assim? Às vezes foi um vento que passou ali, normal, natural, e deu uma separadinha na água. Sabe como é que era a geração? Sempre a geração seguinte, acha que é mais esperta que a anterior, né? Mas enfim, eles não tinham vivenciado isso. Mas agora, eles estavam vendo. Deixa eu te falar uma coisa para você. A geração era outra. Mas o Deus era o mesmo. A geração era outra. Mas o Deus é o mesmo. Às vezes as pessoas olham agora e falam assim, vocês estão falando aí de igreja grande. Ah, há 30 anos atrás o pessoal era muito mais crente. Era muito mais responsável. Se não aconteceu isso há 30 anos atrás, não vai ser agora. A geração é outra. Mas o Deus é o mesmo. E nós vamos tomar posse da promessa de Deus. Porque Deus sempre falou. Que os antigos sabem disso. Que eu tenho uma grande obra nesta cidade. E ela tem sido realizada nesses 40 anos. Mas agora vai ser uma obra um pouco maior. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que eu quero dizer em alto e bom som para você. Deus quer fazer grandes coisas nesta geração. E eu recebo em nome de Jesus. Amém? Agora veja bem. Alguns pontos são importantes nessa questão da conquista das promessas. Primeiro ponto que eu vejo importante aqui é estar debaixo de uma liderança de fé. Líder tem que ter fé. Se não tiver fé, não serve para ser líder. Pelo menos não da igreja. Não na igreja. Negócio de líder que tem medo de tudo, não vira. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora chegou o momento. Josué assumiu o lugar de Moisés. Não é fácil você substituir alguém. Que é muito conceituado. O homem era assim com Deus. E Josué, se alguém sabia disso, era Josué. Porque Josué acompanhava Moisés em todo canto. Só que tinha hora que ele tinha que ficar fora da tenda. Mas ele ouvia. Ele via resplendor. Ele ouvia. Mas ele não estava ali diretamente. Percebe? Então, Moisés era contestado, sim, por uma minoria. Porque tem sempre uma minoria que enche as paciências. Mas a grande maioria é compromissada. E ali, Moisés tinha um conceito muito grande. E agora ele substitui Moisés. E no contexto, eu não vou ler, mas no contexto, Deus diz para ele. Hoje eu vou te exaltar diante dos olhos do povo de Israel. Hoje eles vão ver que eu estou com você como eu estive com Moisés. É importante isso. Os líderes que estão me ouvindo aqui. É importante que Deus exalte você diante do povo. É importante isso. Não você se exaltar, mas Deus te exaltar diante do povo. E Deus falou isso para Josué. Agora, além de estar debaixo de uma liderança de fé, nós também temos que estar acompanhados de obreiros de fé. Porque, veja bem, Deus falou para Josué. Ora, você vai fazer assim, você vai pôr a arca adiante e manda eles caminhar. Porque o Jordão vai parar. As águas vão parar. Segundo alguns estudiosos, na época, a distância do Jordão, de uma margem à outra, era de quase um quilômetro. Era um rio muito largo. Hoje, olha, é daqui do outro lado da rua. Estive lá em 2015, 2018. Era um riozinho, mas na época não. Principalmente na colheita. Por isso, o texto fala isso. Que as margens, era o período da colheita, as margens eram ainda mais largas. Nesse período, davam quase um quilômetro. Depois, elas recuavam um pouco. Mas elas ficavam muito grandes. Então, imagina, irmãos, a fé que Josué teve que ter. De ver, de saber que o Jordão, as águas iriam parar. Então, o líder precisa ter fé. Uma liderança precisa ter fé. Agora, obreiros também. Porque aí os sacerdotes iriam levar a arca. Os sacerdotes iriam levar a arca. Então, eles seriam os primeiros a entrar no rio. E depois, o Senhor falou para eles. Manda eles ficarem lá no meio. Se formou uma muralha de água. E eles lá no meio. Os camaradas aqui com a arca. E que nem essa parede aqui. Água. Fazeram assim. Se mexendo. A qualquer momento, poderia. Então, eles também tiveram que ter fé. Me permita ser um não modesto. Vocês têm um líder de fé aqui. Eu creio naquilo que eu falo. Eu creio que a rede não vai se romper. Eu creio que o barco não vai afundar dessa vez. E que nós vamos fazer uma grande obra para a glória de Deus aqui. Amém? Então, os obreiros, vêm comigo. Liderança, vêm comigo. Sabe? Tem que vir. E agora? Os ministérios. Líderes de ministérios. Integrantes de ministérios. E a igreja. Porque o povo também atravessou. Da mesma forma que quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Só que os pais, os avós deles. Os pais deles. Passaram e também viram aquela parede. Eu até brinquei uma vez. Era um aquário enorme. Porque quem sabe aparecia uma baleia ali. Aparecia um golfinho. Os animais marinhos. Porque a água é transparente. Então, eles passaram entre dois aquários enormes. Deve ter sido uma vista linda. Só que a qualquer momento eles poderiam pensar. Só que pode romper. E se isso fecha. Mas não fechou. Porque havia uma mão potente segurando. Amém? Sabe por que vai dar certo na sua vida? Porque é uma mão potente sobre você. Você crê nisso? Você recebe isso? Aplauda ao Senhor e glorifica o seu nome por isso. Glória a Deus. Obreiros, líderes, igreja. Olha o que diz Josué 3, 15. A parte A do 16. Mas aí vai apresentar tudo. Não tem problema. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. Então, os sacerdotes, em obediência, carregando a arca, quando eles tocam os pés na água, a água que descia para e se forma uma muralha. e o resto desce na sua sequência. Irmão, é assim. Fé é isso. Você tem que pôr o pé na água, meu irmão. Ah, mas e se não parar? Eu vou me afogar. Ou crer ou não crer. Sabe, fé é isso. Às vezes a gente quer as coisas. Ah, mas... Vou dar um exemplo aqui. Não é só dinheiro, mas... 1.200 reais. O pastor está louco. 3.660. Já introduzam ofertas esse valor. Mas a de 120 vai ser bem aceita também. Porque, às vezes, para o irmão que vai dar 120, é sacrifício para ele. Mas é o 120, é o 3.66, é o 1.200, é o 3... É pôr o pé na água, meu irmão. Ah, mas eu tenho conta para pagar, mas eu não estou em condições. Fé é fé. Fé é isso. Enquanto, se você ficar pensando no natural, a tua vida vai continuar naturalmente do jeito que ela é. Mas se você quer o sobrenatural de Deus, você vai ter que andar, vai ter que pôr o pé na água. Amém? Deus quer romper esse ano para você. Não é só a questão financeira, não. Saúde, vida espiritual. Ah, mas eu não consigo levantar de madrugada para orar. O não consigo, irmão gêmeo, não quero. O não consigo, irmão gêmeo, não quero. Na verdade, você não quer. Porque se você se esforçar um pouquinho, você levanta assim. Você ora 10, 15 minutos por dia assim. Você lê 2, 3 capítulos da Bíblia. Eu já estou, hoje já estou no Mateus 15. Porque são 5 dias, hoje é dia 5. Eu estou lendo 3 de novo, capítulo por dia. Vou ler a Bíblia de novo. Mais uma vez, todo ano eu leio a Bíblia, toda. 3 capítulos por dia. Levanto, tomo café. Agora estou fazendo os exercícios da cadeira lá. Com a barriga doendo, que dói. Vamos ver até quando vai. Pensei que era fácil. Eu vi uma veinha fazendo. Deve ser fácil, não é? Veinha com respeito, não é? Uma veinha fazendo exercício da cadeira. Se a veinha faz, eu sou capaz de fazer também. Meu Deus. Parece que é fácil. Mas estou fazendo. Faço meu exercício, oro. E depois, leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Isso é leitura. Depois eu vou estudar a Bíblia. Mas é o meu devocional. Você tem que fazer. Faça isso, irmão. Pastor, meu, levanta 5 e meia. Levanta 5 e 15. Você não vai morrer por causa disso. 15 minutos, você não vai morrer. Pode ter certeza. Pelo contrário, você vai viver. E viver muito. Espiritualmente. Ah, eu durmo cedo. Durmo com as galinhas. Dorme 15 minutos mais tarde. Irmão, quem quer arruma um jeito. Quem não quer ficar arrumando, desculpa. Mas você tem, seja o que for. Ah, eu tenho vontade. Ah, vocês falam tanto de ir para o ministério. De trabalhar na igreja. Mas, irmão, põe o pé na água. Experimenta. Dá o seu nome. Procura a liderança. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu tenho medo. Fé, meu. Fé. Escuta isso. Coragem. Não é ausência de medo. Coragem. Coragem é vencer o medo. Fé. Não é ausência de dúvida. Você vai, às vezes, duvidar. Assim, num momento. Mas você vai vencer essa dúvida. Amém. Você está entendendo? Tem que pôr o pé na água. E aí o milagre vai acontecer. Então, esse é um ponto importante. Olha o 410. Escute isso. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão. Até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Eu acho engraçado isso aqui. É só um detalhe, não é? Mas o povo atravessou apressadamente. Por quê? Eles atravessaram correndo. Talvez alguns estavam com medo. Só que os sacerdotes. Está vendo o líder? Os líderes. Falaram assim. Quem tem ministério. Ai, mas não sei o quê. Não. Quem tem ministério é você mesmo. Às vezes você vai ter... Os outros estão se livrando do rolo. E você está lá. Quem sabe eles davam uma olhadinha para trás. Aquela muralha de água. Mas a ordem era. Enquanto o último não atravessar. Vocês não vão sair daí. Mas é assim que funciona. A obra de Deus. O sobrenatural de Deus. Ocorre com a fé dos líderes. Com a fé dos obreiros. E com a fé da igreja. Esse ano nós vamos romper em fé. Olha o 18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão. Mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar. E cobriram como antes as suas margens. Aleluia. Mal colocaram o pé em terra seca. A hora que eles colocam o pé na terra seca. A muralha desce. E tudo volta ao normal. Agora eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Esse lugar onde isso aconteceu. Chama-se. A gente fala Gilgal. Mas no hebraico não tem G nem J. Tem o Gimel. Seria o nosso G. Mas ele tem som de G. Não de G. Então é Gilgal. É igual o Getsemane. A gente fala Getsemane. Mas é Getsemane. Então esse lugar chamava Gilgal. O que significa Gilgal? Tem vários significados. Galgal. Galguel. Gilgal. É uma raiz. São palavras ligadas. Significa roda. Significa círculo. Significa rolar. Significa afastar. Mas seria afastar rolando. O sentido de Gilgal é isso. E observe. Josué capítulo 4. Verso 19 e 20. Diz assim. No décimo dia do primeiro mês. O povo subiu do Jordão. E acampou em Gilgal. Na fronteira leste de Jericó. Eu acho interessante a palavra de Deus. A Bíblia. Ela dá detalhes. Por quê? Porque isso pode depois ser comprovado. Então tem uns estudiores que falam. Ah, tem várias Gilgais. Que tenha. Mas essa é perto de Jericó. Que era a primeira cidade a ser conquistada. Em Gilgal. Em Gilgal. Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Então esse lugar é muito especial para a nossa reflexão. Olha só. O capítulo 5. O verso 2. E depois o verso 5. Escute isso. Naquela ocasião. O Senhor disse a Josué. Faça facas de pedra. E circuncide os israelitas. Verso 5. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos os que nasceram no deserto. No caminho. Depois da saída do Egito. Não passaram pela circuncisão. Nós temos pessoas novas na igreja. Que talvez não saibam o que é circuncisão. Circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão. Então toda descendência de Abraão tinha que circuncidar. A circuncisão é cortar uma pele do prepúcio do órgão genital masculino. É cortada uma pele. Essa pele que cobre a ponta do prepúcio. Aliás, a ponta do órgão genital. Ela é cortada. É um pacto que Deus fez. E já tem gente que diz. Mas que Deus é esse? Para que isso? Você sabia que o judeu não pega a doença que nós pegamos? Tem muitas doenças que eles não pegam. Por causa dessa circuncisão. Isso aí é uma proteção para a saúde. Só para alguém entender. Também você não precisa fazer. Tem outros meios. Não, porque hoje em dia tem que tomar cuidado com o que você fala na igreja. Porque tem uns doidos que falam assim. Ah, é? Não vou pegar a doença? E observe. Era com faca de pedra. Eles puxavam aquela pele e... Agora, isso era feito ao oitavo dia de nascido. A criança chorava. Doía. Mas era algo assim para a criança. Era suportável. Para o adulto também é. Só que dói mais. E eles tiveram que ficar um tempo ali. O texto diz isso. Para se recuperarem. Porque todos os homens tiveram que circuncidar. Agora, o que que traz para mim? Vocês estão entendendo quando eu estou dizendo que... As palavras que nós estamos trazendo. Você quer um ano melhor? Vamos olhar para essas coisas. Aqui, nós acabamos de cantar que Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessas. A gente quer as promessas de Deus. Mas e a aliança? Então, isso aqui me mostra a seriedade de aliança. Deus falou, vocês não vão entrar. Vocês não vão conquistar nada. Se o pacto que eu fiz com Abraão não for cumprido. Porque aquela geração foi circuncidada. Logo que eles saíram do Egito, eles se circuncidaram também. Mas aí passou esse rolo todo, os 40 anos ali. E esses que foram nascendo não foram circuncidados. Isso chama a minha atenção, queridos. Hoje, nós estamos também com uma aliança, mas uma aliança em Cristo. Em Jesus. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas já adiantando um pouco. Amanhã eu vou falar sobre os doze pães da presença. Mas já falando... Irmão, você sabe... Às vezes você fala assim... Mas será, pastor? Você sabe algumas bênçãos que ficam retidas? Às vezes você não entende. Ah, mas eu oro, eu oro. Tem vários fatores. Mas um deles... Quanta Santa Ceia você tomou no ano? Nós temos doze. Tem crente que toma seis. Toma quatro. Toma duas Santa Ceia. Está pensando que Santa Ceia é brincadeira? Santa Ceia é um pacto de aliança. Tanto que Jesus fala... Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu estou sempre falando isso, mas tem que falar. Tem gente que troca a Santa Ceia para ir para o aniversário. Vem na Ceia, depois você vai no aniversário. Chega atrasado. Eu garanto, você não vai. Pode ver que está marcado para as oito. Nove e meia, quinze para as dez, está chegando gente. E você deixou de vir na Santa Ceia para ir no aniversário. Porque às vezes é do primo, do primo, do primo. Veja como Deus faz questão de levar a sério a aliança. Ah, atravessamos o Jordão. Oh, Glória. Agora vocês vão circuncidar. Porque tem um pacto que eu fiz com Abraão. Há uma aliança feita. Porque não adianta... Ai, 2024. Oh, vitória. Amém, Glória. Mas como é que está a sua aliança com Deus? Com que seriedade você está levando as coisas de Deus? Então, esse é o primeiro ponto. Olha que coisa bacana. O versículo nove. Então o Senhor disse a Josué. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Eu estava pesquisando sobre Gilgal. E aí uma guia turística. Que ela fala bem português. Deve ser brasileira. Ou pelo menos morou muito tempo no Brasil. E ela é guia turística em Israel. E aí eles estavam no lugar ali. E ela estava explicando sobre isso. E ela disse, olha, essa palavra Gilgal, Galgal. Tem a ver com algo que está ao meu redor. Algo que está me circundando. Então, olha o que Deus fala. Tinha algo que circundava vocês. Vocês estavam debaixo de uma maldição. Mas quando eles fazem a circuncisão. Deus fala, hoje eu removi essa humilhação. Vocês não são mais escravos. Vocês acabam de colocar os pés na terra que eu prometi para os seus pais. Está entendendo, irmão? Então, às vezes você fica aí achando que é brincadeira a santa ceia. Achando que vindo no culto é brincadeira. Não, não tem brincadeira aqui, não. A nossa vida não é só matéria. Não é só isso aqui palpável, visível, não. Nós estamos aí em guerra espiritual. Então, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Porque senão, meu irmão, sabe o conselho que eu te dou? Vai pular as sete ondinhas. Vai, se veste de branco. Se é para viver de palhaçada. Faz igual aos do mundo uma vez. Vai lá, pula as sete ondinhas. Joga a flor no mar. Sabe? Veste de branco. E aí vai viver a sua vida. Agora, se você quer realmente as bênçãos de Deus, leve as coisas de Deus a sério. Amém? Amém mesmo? É isso que Deus quer de nós. É por isso que Ele faz questão. Tira essas doze pedras. Faz um monumento aqui. Para que eles vejam que algo sério aconteceu aqui. Olha outra coisa bacana que aconteceu em Gilgal. Verso 10. Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Foi a primeira Pessah, a primeira Páscoa na Terra Prometida. E sabe o que eu fico imaginando, irmãos? A primeira Santa Ceia que nós participarmos no céu. Jesus não fala isso para os discípulos? Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Porque agora só vai acontecer na glória. Então nós temos que ter essa esperança. Não podemos perder essa esperança. Esses dias no grupo aqui no Curso Crual, eu estava falando com os irmãos. Tem hora que eu piro. Tem hora que eu fico meio doido. Pensando como vai ser o arrebatamento. Já parou? A pensar? Tem hora que eu fico pensando. Como é que vai ser? A hora que acontecer mesmo. Se for, se estiver vivo, vai ser arrebatado. Quem estiver morto também vai ser ressurreto e transformado. Transformado, mas é num abrir e fechar de olhos. De repente, ir encontrar com o Senhor nos ares. Você consegue imaginar isso? Você subindo, de repente ver Jesus te esperando ali. Essa é a nossa esperança. Amém, igreja? Por isso que a gente não pode ficar com o umbigo preso aqui nessas coisas terrenas. Porque é isso que nos aguarda. Mas, olha que privilégio. A primeira Páscoa na Terra Prometida. Olha que interessante o verso 11 e 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento. E grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Que Deus, irmão. Quarenta anos, descia o maná. Porque eles estavam no deserto. Não tem como plantar, não tem como colher. Então, toma, filhos. Está aqui. Colham. Façam pães. Façam coisas para você comer. E um grupo lá fala, estamos fartos desse pão tão vil. Tem gente que só reclama, não é, irmão? Só reclama. Aí caía do céu. Agora eles estavam na terra. Lembra que as margens estavam largas porque era tempo da colheita? Então, eles já colheram trigo ali. Então, não precisava mais do maná. O maná cessou. Porque a promessa se cumpriu. A terra que eu prometi para vocês está aqui, ó. O produto da terra está aqui. Sabe o que significa isso, irmãos? Olha lá. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Tem bênçãos que Deus está trazendo para você. Vou ver se você entende. É meio que provisória. Talvez até você está dizendo, poxa, mas eu tenho recebido bênçãos, mas sei lá. Eu queria algo mais definitivo. Este ano chegou. Esse ano chegou. Esse ano chegou. Você vai comer do produto da terra que Deus está te colocando. Aplauda o Senhor bem forte e glorifica o seu nome. Eu tenho sentido no meu coração que Deus vai trazer uma prosperidade. Eu não estou dizendo que ninguém vai ficar milionário. Se quiser ficar, amém. Se Deus quiser fazer de você um milionário, amém. Só não desvia. Mas prosperidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, ouvido algumas pessoas. Que quer, ah, eu quero trabalhar nisso. Eu quero fazer isso. Irmão, vamos orar por isso. Para você ser autônomo, autônoma. Você ter o seu próprio negócio. Você que já tem. Eu falo assim, ah, eu tenho, pastor. Mas estou com muita dificuldade. A rede não vai se romper. O barco não vai afundar. Creia nisso. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Deus está interessado em que você prospere. Porque na tua prosperidade vai trazer recursos para a igreja. Porque nós temos uma grande obra a fazer nessa cidade. Você só não pode ser egoísta. Seja dizimista, fiel. Seja ofertante. Oferte mesmo. Semeie. Porque você vai ver o quanto Deus vai colocar na tua mão. Você crê nisso? Você recebe isso? Então vamos continuar no texto aqui. Não precisa aplaudir não. Enganei vocês. Vamos lá. Capítulo 10, verso 7 e 8. Nós vamos orar daqui a pouco para isso. Batalha espiritual. Aqui já está lá no capítulo 10 já. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército. Inclusive com os seus melhores guerreiros. Gilgal virou o quartel general deles. O centro de comando. A conquista da terra partia a partir de Gilgal. Então esse lugar é significativo. Então eu vou frisar novamente para você. Ali Deus renova a aliança com eles. Ali Deus remove a humilhação. E eles se tornam agora uma nação. Porque agora vocês têm uma terra. Lógico que eles iam conquistar. Mas já estavam nela. Deus tira aquilo que estava ao redor deles. Barrando. Ali eles celebram a primeira páscoa. Ali vem uma nova provisão. Que já não era mais o maná. Mas agora já tinha a provisão da terra. E Deus iria abençoar a colheita deles. Como Deus vai abençoar a tua colheita. E a partir dali sai o comando para as guerras. E eu quero encerrar. E a equipe de louvor pode já se posicionar. Um detalhe que Deus me fez. Atentar. Eu já tinha lido os textos. Daqui a pouco eu fui ler de novo. Eu sempre gosto de dar uma relida e tal. Aí eu parei no versículo 9. Eu não tinha atentado. Aí eu parei no versículo 9. Olha só o versículo 9. Josué ergueu também. Olha o detalhe. Porque ele ergueu. Um monumento lá. Com as pedras tiradas do Jordão. Dos pés dos sacerdotes. Próximos ali onde os sacerdotes pararam com a arca. Deus falou. Das pedras que estiverem próximas. Você levanta doze israelitas. E leva essas doze no ombro. Eram pedras grandes. E ele fez então um monumento lá fora. Do outro lado. Mas observe isso. Josué ergueu também. Doze pedras no meio do Jordão. No local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. Tinham ficado. E elas estão lá até hoje. No caso até hoje. É quando foi escrito o livro. Mas aí Deus me fez pensar. E eu queria encerrar dizendo isso para você. Doze pedras foram tiradas do meio do Jordão. E atravessaram. Foram colocadas na terra da promessa. Agora doze pedras foram trazidas e colocadas no meio do Jordão. Foi. A Bíblia não explica porquê. E eu também. Eu fiquei. Para que Josué fez isso? Mas é dele. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou fazer. Tirar do meio. E pular na beirada. Agora essa foi uma ideia de Josué. O porquê não sei. Agora. Tem coisa que nós podemos fazer. Não é nada errado. Ele pega e traz doze pedras. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim. Fala para a minha igreja. Que pedra que eles querem ser. Diante de tudo isso que tem ouvido irmão. Porque aquelas doze que foram colocadas no meio. A água veio. Elas são pesadas. Talvez elas deram uma movida ali. Mas ficaram. Debaixo da água. Sabe. Eu comecei a pensar no dilúvio. Que a água. Afoga. A água inunda. A água é vida. Mas tem horas que a água destrói. Mas. Aí eu fiz. Uma comparação. Que pedra que eu quero ser. Aquela que fica no meio. Ou aquela que atravessa e conquista. Você vai decidir hoje. Porque parece que você sempre para no meio. Começa uma coisa e para no meio. Começa outra e para no meio. E aí vem inunda e leva tudo. Ou fica ali. Sem ser visto. As outras eram vistas. E foram vistas por gerações. Porque elas foram um memorial. Um monumento. As outras. Escondidas na água. Eu não quero ser a pedra do meio. Eu quero ser a pedra do lado da conquista. Amém. E vai depender de você. Leve a sério. A aliança que você tem com Deus. Amém. Fique em pé por favor.